Eu entendo toda a pressão que existe e é cada vez maior com o Atlético Paranaense. O status que o clube alcançou nas últimas temporadas, com a conquista da Copa do Brasil, a conquista do bi da Copa Sul-Americana, fez com que o Atlético deixasse de ser visto como um coadjuvante do futebol brasileiro e entrasse numa rota ali de um protagonismo, ou pelo menos a rota da busca pelo protagonismo. O Atlético não entra mais em um campeonato para participar. O Atlético entra em campeonatos para conquistar títulos, se consolidar e aumentar ainda mais essa história que vem sendo construída de maneira tão bonita e de uma maneira tão correta. Eu acho que o termo a ser utilizado para esse projeto, que começou lá em 1995 com o Mário Celso Petralho, é correto. O Atlético sabe o que fazer no momento certo e, obviamente, em meio a alguns erros, acerta na maioria das vezes. Mas eu acho que falando especificamente de 2022, você tem uma expectativa muito grande gerada pelo investimento que foi feito, pelos jogadores que chegaram e hoje a gente vai ter mais uma estreia impactante. Espero que o Fernandinho entre em campo, sabe? Mas a gente precisa levar em consideração que a gente está no início de um processo. Ainda mais levando em consideração que esse processo começou com a chegada de Luiz Felipe Escolari. Então a gente fala de dois, três meses de um Atlético que está se moldando, de um Atlético que está se construindo, de um Atlético que está se entendendo, está se conhecendo, está se entrosando, sabe? Então, por estar no começo desse processo, eu acho que o Atlético tem um desafio muito constante quando enfrenta equipes que estão na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Flamengo já passou por esse processo, ou pelo menos por essa parte do processo. O Palmeiras já passou, o Atlético Mineiro já passou, que é o modo automático, que é a imposição técnica que acontece da maneira mais natural possível. O que eu quero dizer com isso? Porra, velho, quando a gente vai pegar um Atlético Goianiense, e respeitando o máximo o Atlético Goianiense, o Atlético é um time melhor. E a gente tem que, no final do jogo, comentar que a superioridade técnica do Atlético, ela foi vista em campo. Não que o Atlético Goianiense, mesmo com a inferioridade técnica que existe, ele conseguiu anular ali as qualidades que o Atlético tem. Porque o jogo contra o Goiás foi isso. O jogo que a gente era muito melhor que o adversário, e no final do jogo eu estava aqui dando uma justificativa, mas o Goiás se fechou. Eu não quero mais isso. Eu quero jogos de imposição. Mas esses jogos de imposição não naturalmente vêm no tempo que eu quero. Eles vêm no tempo que o processo nos oferece. Em algum momento a gente pode questionar o processo. Mas eu não acho que é o momento, e nem acho que seja válido fazer esse questionamento em relação ao processo. O processo com o Filipão acho que vem acontecendo ali na medida correta. Mas, em algum momento, se o Atlético não conseguisse se impor contra esses times menores, como conseguiu contra a Bahia, como conseguiu contra a Juventude, como conseguiu contra a Cuiabá, como conseguiu, enfim, em outros momentos, contra Caracas, contra... até mesmo libertar na Libertadores, eu acho que a gente precisa começar a reavaliar algumas situações. A relação Atlético-bola. O Atlético não pode ser tão inimigo da bola. O Atlético não pode ser tão... não pode ser tão oposto a propor um jogo, a ter que construir. Eu acho que esse é um desafio contra o Atlético-NN. Como o Atlético vai jogar hoje, eu vou tentar explicar pra vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal, vou mandar um salve aqui pras nossas patrocinadoras, KTO, Evolução Pizos, e United Gym. Filipão opta pela manutenção do time. Filipão opta por um time que, da mesma maneira que entrou contra o Internacional, vai entrar contra o Atlético-NN. Contra o Internacional, o que eu constatei? Um Atlético que, de maneira geral, em um jogo muito disputado, acho que foi bem, mas foi bem um pouquinho mais à frente. Lá atrás, ainda falta muito. Sabe? Lá atrás ainda falta muito, e eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Não sei se vai ser o Turing, não sei quem vai ser o comandante do ataque do Atlético-NN. Mas a permissividade que Davó e Alemão, dois atacantes, nota 5,5 e 6, tiveram nos jogos contra Bahia e contra Inter, preocupa. A gente não pode permitir que o centroavante e o adversário tenha tanta folga. E quando eu falo a gente, obviamente, estou falando de Pedro Henrique e Nico Hernandes. Em algum momento, você vai ver o Nico avançando para pressionar esse cara, em outro momento, você vai ver o Pedro Henrique, que eu acho que até faz melhor isso. Mas ele não pode ter tanto conforto, não pode ganhar tantas divididas, não pode levar tanta vantagem. acho que é o primeiro ponto para ficar atento no jogo, sabe? A gente vai ter um certo trabalho marcando os lados do campo. O Atlético-NN é um time que constrói muito pelos lados, seja com o Rato, seja com o Ayrton, seja com o Léo Pereira, seja, enfim, com o Luiz Fernando. Até porque é um time que tem uma estratégia até parecida com o Atlético, de construir pelos lados para finalizar por dentro. Então, tanto o Kelvin quanto o Abner, mas também incluindo os jogadores de frente, o Hidio Canobio, vão precisar ficar ligados nisso, saber a hora de pressionar, saber a hora de conter alguns avanços, saber a hora de fechar alguns espaços para que o Atlético-NN não tenha essa liberdade. E no meio, acho que o Atlético-NN tem dois expoentes fortes, que são Marlon Freitas e o Jorginho. Jorginho de muita entrada na área, Jorginho que gera um volume ofensivo ali com o centroavante do Atlético-NNN. E o Marlon Freitas da bola longa, de tentar ativar o ponta, de botar esse jogador de lado num contra um. É basicamente isso que a gente tem que se preocupar. É um Atlético-NNN que tenta encarar a pressão baixando os laterais e buscando passes em diagonal. E o Atlético, ele vai precisar, como eu falei, se impor. E eu acho que o início da imposição, o início dessa relação mais profunda que o Atlético tem que ter com a bola começa a do Bento. Que apesar de ter melhorado a saída de bola, ele não precisa fazer uma bola longa em todos os lances. O Bento, ele pode sair mais curto e o Atlético ter essa coragem pra encarar a pressão adversária também. Ah, mas se perder a bola, tenta pressionar mais rápido pra recuperar ela. Eu sei que Eric e Hugo Moura não são dois caras fodas na construção de trás. Mas você pode buscar essa construção pelos lados. O Kelvin vem melhorando nesse quesito. Então, você toca a bola pra esse lateral, você atrai o ponta, você gera espaço e bota um meia ou um volante pra ocupar esse espaço gerado quando o ponta sai da segunda linha. Sabe? E você pode sair com o Abri, que eu acho que é o cara que melhor sai com a bola da Atlético. É o cara que organiza melhor o time de trás. obviamente ter os volantes ali pra dar um apoio, ver os pontos descendo pra dar um apoio, tudo isso é muito importante. Só que eu acho que ainda mais enfrentando um time físico, como é o Atlético-Urnense, se a gente buscar a bola longa, a bola do confronto, como é chamada, porque você vai gerar dividida a todo momento, muito dificilmente seu jogo vai ter fluídas. Sabe? E, beleza, o Pablo é um cara que ganha bem essas divididas, a zaga do Atlético-Urnense, se tiver o Edson, nem sei se o Edson vai poder jogar, porque é um cara que toma muito cartão, mas é um cara que é mais baixo que o Pablo pode levar alguma vantagem. Mas essa bola chegar com mais tranquilidade no ataque vai fazer a bola chegar mais leve pro Terence, com o Terence não tão pressionado. E o Terence podendo fazer o jogo dele, sabe? Vai fazer a bola chegar no ponto a não encontrar um. E eu quero ver esse um contra um pelos lados do campo. O Coelho acho que já entendeu muito bem ali a responsabilidade e como ele pode conseguir criar espaços pro Atlético através do drible. É um cara que tem isso de maneira muito forte e eu acho que o Atlético precisa acionar ainda mais o Coelho do que vem acionando. Porque hoje, dos três jogadores, Canob, Coelho e Terence, até por uma questão de espaço, o Terence não vem dando uma resposta porque a bola não chega tão nele, só mais na parte da finalização e acho que o Coelho vem dando uma resposta maior que o do Canob. E eu acho que o Coelho joga numa zona onde você tem jogadores mais criativos. Que é o caso do Abner, sempre ali no apoio ativando e botando ele num contra um. Então, acho muito importante, acho que o Coelho vai ser um cara relevante nesse duelo ali com o Dudu ou qualquer lateral direito que for jogar na equipe da Atlético-Aniense. Acho que o Canob vem no processo de melhora, nesse processo de pegar a bola, trazer pra dentro pra encontrar uma zona mais polvoada e buscar uma tabela, buscar um diálogo, buscar um companheiro numa situação de finalização ou tentar um ataque direto com toques curtos. Eu acho que a tão cobrada melhora na capacidade de associação no último terço do Canob ele vem entregando. Espero ver um Pablo polvoando mais área até pra empurrar a defesa da Atlético-Aniense pra trás, pra gerar esse espaço pra Eric e pra Terence que vem de trás. Hugo vem sendo essa peça do equilíbrio, sabe? Um cara que pega esse jogo de frente e vem se arriscando mais em algumas finalizações, em algumas bolas longas. E assim, é natural que exista expectativa pela entrada do Fernandinho pra qualificar mais, pra realmente melhorar essa relação Atlético-Bola, pra fazer o jogo acontecer de maneira mais rápida. Eu tava vendo um podcast de futebol e tava falando Tomazes Flamengo. Caiu aqui no YouTube e eu parei pra ouvir. E na real não. Foi um podcast do Léo Ortiz com o Duda Garbi. E o Duda Garbi perguntou, cara, o que é mais nítido quando você treina com os jogadores de seleção? Ele falou, cara, como esses caras tem toda como esses caras tem toda capacidade de fazer o jogo deles com poucos erros. E eu acho que o Fernandinho vai entregar isso. Vai entregar essa fluidez. Um jogo de poucos erros. Um jogo que o Atlético tem a bola trata melhor a bola. Um jogo que o Atlético pode conseguir até um ataque mais direto. Um cara organizando o jogo. A gente vai ter mais uma cabeça pensante. O Fernandinho é isso? Hoje, se falar de cabeças pensantes no time do Atlético, não tem muitas. É um Atlético que precisa aumentar o grau de decisão de alguns jogadores. O Coelho precisa ser mais decisivo, o Pablo precisa ser mais decisivo, o Vitor Roque precisa ser mais decisivo quando joga. E é um cara que é muito já. Porque eu vejo o Vitor Roque interessa assim como nossos expoentes de, cara, preciso decidir um jogo. O Vitinho é um cara que ajudava muito nisso pela capacidade de finalização. E acho que o Atlético precisa refletir um pouco mais do que faz com a bola. Às vezes vejo um Atlético muito afundo, sabe? Forte abraço, é nóis!